Música O Sindicato Rural de Jacarei inaugurou no dia 20 de março seu novo complexo no bairro Jardim Colônia, região sul da cidade. Não só para a cidade, como para nós, que presidimos uma entidade de classe, trazer um núcleo deste para o município, município e região. Porque aqui nós conseguimos trazer e concluir tudo o que a gente necessitava para a classe produtora. Nós temos aqui o nosso sindicato, nós temos aqui o espaço cultural, nós temos aqui os pavilhões de eventos. Então hoje nós temos um núcleo muito completo que vem trazer para o município, vem trazer para toda a classe produtora. A nova estrutura conta também com o agrocentro, espaço de formação e capacitação para a indústria agropecuária. Nós temos curso de capacitação através de convênios, que nós temos convênios profissionalizantes, com o SENAR, com o SEBRAE, a gente participa. Então aqui nós temos oportunidade e temos instalações e estamos preparados preparados para receber cursos profissionalizantes em qualquer área que abranja a parte agrícola e pecuária. O prédio-sédio foi batizado como Casa do Agricultor Fábio Meireles, em homenagem à trajetória de Fábio de Sá Meireles, presidente da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e do SENAR, Serviço de Aprendizagem Rural. Quando eu cheguei, vi ali na placa aqui, Casa do Agricultor Fábio Meireles. Isso traz para mim uma responsabilidade cada vez maior de continuar prestando serviço à nossa estrutura produtiva, por várias razões. Primeiro, você sabe que São Paulo tem mais de 40 milhões de brasileiros. Além disso, você pega a capital, tem 12 milhões. Pega o grande São Paulo, tem aí por volta de 27 milhões. Então, nós temos que ter realmente uma agricultura forte, com muita produtividade, com muita qualidade. Nove vereadores estiveram presentes na inauguração. E o presidente do Legislativo, Arildo Batista, falou da importância desse novo espaço. Acho que o Sindicato Rural é um grande orgulho para a nossa cidade. Ele tomou uma dimensão que acho que não cabe mais ali na ladeira Rodolfo de Siqueira. Eu acho que esse espaço aqui foi muito bem escolhido. E está de parabéns o Paulo e todo o pessoal que trabalha no Sindicato, porque acho que o lugar representa bem o que é o trabalho dessas pessoas. Lugar amplo, agradável, que com certeza vai conseguir desempenhar muito mais ainda o grande papel importante que já é desempenhado pelo Sindicato na nossa cidade. A gente fica muito feliz de estar aqui participando dessa festa. A sede do Sindicato foi, por mais de 40 anos, num casarão na ladeira Rodolfo de Siqueira, no centro da cidade. Seu Irineu foi um dos pioneiros e se orgulha em ser parte dessa história. Eu sinto orgulho, muito orgulho, porque começou desse tamanhinho assim, numa salinha, dentro da cooperativa de distribuição de leite. Cedeu uma sala para nós lá. E para atender melhor as famílias rurais da cidade, foi feita uma parceria entre a Prefeitura e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E nós fizemos um convênio com a Prefeitura de Jacareí e o sindicato para a gente montar uma sala aqui do INCRA em Jacareí. Então a gente capacitou os servidores públicos e eles já estão em pleno funcionamento aqui, atendendo os agricultores familiares, os grandes proprietários, enfim, toda a comunidade rural aqui de Jacareí e região. Com o novo espaço, o sindicato volta a promover eventos, exposições e a tradicional e tão esperada FAPIJA, feira agropecuária e industrial de Jacareí. Nós necessitamos ainda de algumas estruturas aqui dentro, estruturas essas também que nós também necessitamos fora da propriedade, que o que é? Nós precisamos de uma infraestrutura de avenidas, umas infraestruturas de acesso que somente o poder público pode nos dar. Aqui também é uma região de grande interesse do município para o desenvolvimento. Não é à toa que nós temos hoje aqui uma parceria com o governo do estado para criar aqui um novo sistema viário que ligue as duas rodovias estaduais que passam aqui na cidade a Estrada Velha Jacareí e São José dos Campos, a SP66, com a SP77 Anilo Máximo, que liga Jacareí a Santa Branca. Então esse vale que nós chamamos de vale onde passa o córrego do Guatinga ainda é uma região que não se urbanizou, mas que é o futuro da cidade. E o sindicato está bem numa das pontas deste eixo de ligação. Música Música Música